Oi gente, aqui é a Vi, espero muito antes de mais um vídeo E bom galera, é o seguinte, eu estou onde eu estou Na sala VIP do aeroporto Olha só, não tem ninguém pra cá porque eu vim pra um lugar isolado Pra poder gravar Não, pera, você disse isolado, zoeira Bom galera, eu tô no aeroporto porque eu tô indo viajar Pra quem não sabe, tá? Mas provavelmente eu vou postar esse vídeo daqui Em dois dias. Eu quero avisar pra vocês que o meu canal secundário O BB Vlogs, eu vou tá postando Tipo, muito vlog diário lá Então, por favor, acompanha o BB Vlog Vou deixar o canal na descrição E esse vídeo foi mais pra isso mesmo Então, acompanha galera, porque vai tá fera Lembrando que hoje tivemos mais dois vídeos Mais um vídeo, mais um vídeo às 14 horas Então, apoia aí, beleza? Com um like E é nóis galera, porque esse vídeo foi bem curto Bem curto mesmo, porém Eu precisava ter esse aviso pra vocês Então galera, todos os dias aí da viagem Que eu dou um tempo que vou estar viajando, vai ter vídeo no canal Alguns dias com três vídeos, alguns dias com dois E lá no BB Vlogs eu vou tá atualizando, por exemplo Eu vou tentar, por exemplo, ter esse dia Postar no mesmo dia que ocorreu Pra vocês ficarem ligados, saber e acompanharem comigo certinho Então é isso aí galera, deixa o like, favorito, inscreve no canal É nóis Um beijo pra vocês e... Farô! Um beijo pra vocês e... Um beijo pra vocês e... Um beijo pra vocês e...